Música Os vereadores da Câmara Municipal de Jaú aprovaram por unanimidade, em segunda discussão e votação, um projeto de lei do Legislativo, iniciativa do vereador Paulo César Gambarini. Com isso, as empresas cooperativas e recicladores do município de Jaú ficam obrigados a exigir a comprovação da origem dos fios de cobre e objetos de bronze que adquirirem. As empresas e recicladores também deverão manter registros contendo dados completos do vendedor do qual adquirir fios de cobre ou objetos de bronze. O não cumprimento incorrerá em advertência e multa de 100 unidades fiscais do município, dobrada na reincidência a cada nova autuação. O motivo para a aprovação do projeto seria uma tentativa de coibir o aumento do número de roubos de fios de cobre, bem como desses objetos de bronze na região. Assim que a lei for publicada no Jornal Oficial do Município, ela ainda precisará ser regulamentada, dentro de 90 dias, pelo Poder Executivo. Além desse projeto, outros dois foram aprovados nesta segunda-feira, mas em primeira discussão e votação, e precisam de uma nova aprovação em plenário para se tornar em lei. Um é a iniciativa do vereador Roberto Carlos Vanucci e institui o Prêmio Mestre Manuel dos Reis Machado, Bimba, no município de Jaú. Um prêmio que tem por objetivo homenagear a todos os mestres capoeiristas do município que contribuem para o reconhecimento da capoeira como valor cultural. E o outro projeto, iniciativa do vereador Charles Sartori, atribui denominação de José Alfredo Moya de Menezes Cândido a duas estradas rurais municipais. No expediente, duas moções de congratulações e aplausos foram aprovadas. Uma, iniciativa dos vereadores José Fernando Barbieri e Cléo Furquim, prestam homenagem à direção aos alunos e aos funcionários da Escola Estadual Caetano Lourenço de Camargo, o antigo Instituto de Educação, pelos 70 anos de existência completados na semana passada. E a outra moção, também iniciativa da vereadora Cléo Furquim, homenageia a senadora Marta Suplicy, que indicou neste ano mais de um milhão de reais em verbas para aquisição de equipamentos destinados ao Hospital Amaral Carvalho. Além disso, em 2012, Marta Suplicy também apresentou emendas, aquelas nos valores de mais de cinco milhões de reais. Também por iniciativa da senadora Marta Suplicy, o Senado Federal homenageou o Hospital Amaral Carvalho pelos seus 100 anos de existência, em sessão especial realizada no Plenário do Senado, em Brasília, na terça-feira, dia 17 de maio. Ainda dentro do expediente, foram apresentados pelos vereadores 23 requerimentos e 10 indicações, pedindo ao prefeito Rafael Agostini benfeitorias para o município de Jaú. Cinco projetos objetos de deliberação deram entrada na Câmara e foram encaminhados às comissões permanentes para análise e posterior votação. O primeiro projeto objeto de deliberação é do vereador Wagner Brasil de Barros. Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames oftalmológicos e fornecimento de óculos anualmente para todos os alunos matriculados na rede de ensino público municipal a partir dos seis anos de idade. O segundo projeto, iniciativa do vereador Paulo César Gambarini, torna obrigatória a prestação de calção na forma de seguro-garantia pelo vencedor de licitação de obra ou serviço contratado pela municipalidade como forma de garantir a qualidade e a conclusão dos serviços. O terceiro projeto é a iniciativa do vereador Carlos Alberto Lampião Magon e autoriza o Poder Executivo a fornecer a todos os servidores públicos municipais de Jaú a vacina contra a influência H1N1. O objetivo em imunizar os servidores municipais, segundo o projeto, é evitar que a influência se dissemine em repartições públicas e por meio delas atinja a população que diariamente procura os serviços públicos. O quarto projeto é do vereador João Carlos de Toledo e institui no município de Jaú o Dia da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha a ser comemorado anualmente no dia 25 de julho de cada ano como forma de demonstrar o reconhecimento à força da mulher negra que ao longo dos anos vem superando desafios e obstáculos na busca incessante por qualificação e formação. E o quinto projeto apresentado é de decreto legislativo, iniciativa da vereadora Cléo Furquim para conceder título de cidadão jauense ao doutor Paulo de Conte, médico, urologista e presidente da Unimed Jaú pelos relevantes serviços prestados a este município. Doutor Paulo de Conte é natural de Vitória e Espírito Santo e tinha 5 anos de idade quando seus pais se mudaram para Jaú em 1952. Além de exercer atividade como urologista, doutor Paulo de Conte foi pioneiro em Jaú e região no atendimento a pacientes renais crônicos e agudos, sendo o responsável pela abertura do primeiro centro de diálise e hemodiálise nas dependências do Hospital São Judas Tadeu, em 1981. Antes da abertura desse serviço, os pacientes de Jaú e região tinham que buscar atendimento em Ribeirão Preto, Marília ou São Paulo e isso reduzia em muito a sobrevida dos mesmos. A 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jaú teve 4 horas de duração. A próxima sessão será no dia 23 de maio, a partir das 4 horas da tarde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.